Nesta aula, nós vamos conhecer as diferentes formas de visualização da nossa superfície que são oferecidas pelo Civil 3D. Essas formas de visualização podem ser em duas dimensões, em que nós analisamos de uma maneira mais geral a nossa superfície, e pode ser realizada também em três dimensões. Podemos alterar a todo momento essa forma de visualização e também podemos deixar uma forma de visualização mais estática, como a que está sendo apresentada aqui para vocês. O primeiro comando que nós vamos utilizar se chama Orbit, e nós podemos girar a superfície em todas as direções para que a gente possa visualizar suas características. Então, eu vou vir aqui na aba View e vou selecionar a opção Orbit. Clicando aqui, o meu cursor do mouse já muda. Está vendo? Mostrando ali um desenho que me dá uma impressão onde que eu posso girar em qualquer direção. Então, eu clico, seguro e arrasto, tentando encontrar as características. Olha só como aqui já dá para ver como que é a nossa superfície tridimensionalmente. Está vendo? Já consigo ver. E eu continuo girando, utilizando o Orbit aqui. Olha, posso utilizar ele para visualizar todinho aqui. Olha só que interessante. E vou girando, notando as características da nossa superfície. Está vendo? Tudo isso utilizando o Orbit. Eu posso, dentro do Orbit aqui mesmo, escolher o Continuous Orbit aqui. Em que eu clico e deixo ele girando. Olha só. Clico, seguro e deixo ele girando. Só que aí ele muda um pouquinho as características para mostrar a nossa superfície triangular. Mas não sei ainda qual que é a utilidade de ficar girando aqui. Praticamente falando assim, porque não dá para analisar muito bem. Se você puxar com muita força, quer ver? Ele gira até mais rápido. Olha só que loucura. Então, não tentem ficar fazendo isso, senão você vai acabar tendo uma tontura no meio do serviço. Utilize o Orbit simplesmente mesmo para que você possa visualizar melhor a sua superfície. Está vendo? E aí você consegue visualizar bem todas as direções utilizando o comando Orbit. Depois do Orbit, nós vamos ver então as formas de visualizar o desenho alterando o jeito como você olha para ele. Que está aqui nessas opções dentro do menu Vivos. Se eu quero olhar ele por cima, eu venho aqui em Top. Vou clicar em Top aqui e ver o que acontece. Está vendo? Ele até volta ao normal. Top. Você está olhando por cima da superfície. Se eu quero olhar pela esquerda, venho em Left. Olha lá. Essa é a esquerda da minha superfície. Se eu quero vir e olhar pela direita, eu ponho em Height. Front. Vou olhar de frente. Está vendo como fica a minha superfície? E as formas isométricas, que me dão uma visualização melhor ainda. Olha, aqui eu tenho a isométrica sudoeste. E notem que aqui ele também vai mudando a orientação do meu desenho. Está vendo aqui a orientação de vista dele aqui? Então, eu posso vir em Sudeste, isométric. Nordeste. E com isso, eu ir visualizando a minha superfície, apenas alterando a forma como eu visualizo ela, a forma como eu olho para a superfície. Alterando desde formas mais básicas até as formas isométricas. Então, já vimos aqui o Orbit, os pontos de visada, e agora vamos ver as formas de visualizar tridimensionalmente. Vem aqui em Views, clico nesse menuzinho, e eu tenho as opções aqui, 2D Wide Frame, o Wide de arame aqui, ou fio. Ele me mostra esse formatinho que está aqui. Eu posso vir em Conceptual, por exemplo, e visualizar ele já renderizado. Olha lá que bacana essa forma de visualização. Está vendo? Ele já me mostra como se fosse uma montanha mesmo. Posso vir em Outros aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, Realistic. E aí ele me mostra mais ou menos o formato ali. Então, dentro de Views, eu vou encontrar algumas formas aqui. E eu posso modificar a forma como eu visualizo ele tridimensionalmente. Shaded, olha lá. Parece uma coisa metálica agora. Conceptual. Então, todas essas formas aqui você poderá utilizar. Sendo a Conceptual, às vezes, uma das mais utilizadas, porque mostra mais ou menos o terreno, como ele seria realmente. Para finalizarmos, então, vamos ver como visualizar a nossa superfície por vários pontos diferentes, mas simultaneamente. Como que eu faço isso? Vem aqui em Set Viewports. Clico aqui e escolho várias opções. Vou colocar aqui, por exemplo, Tree Height. Ele vai mostrar três janelinhas, sendo a primeira aqui a principal e as outras meio que derivadas da primeira. Então, olha, todas elas estão no estilo Conceptual. O que eu aconselho? Deixar a primeira, em vez de Conceptual, como sendo 2D Wireframe. Então, eu clico aqui e ela passou a ser 2D Wireframe. Como que eu faço para modificar a vista nessa aqui? Clico nela. Pode ver que aparece, em qualquer uma que eu clicar, aparece aqui algumas opções a mais. Então, eu posso clicar aqui nessa e alterar o Orbit. Olha. Vou clicar aqui e alterar o Orbit. Vejam bem. Eu só estou alterando a vista dessa janela. Cansei de mexer nessa janela. Ask. É esse o ponto que eu quero. Então, Ask. Vou vir para essa janela aqui. Vou mudar o estilo para 2D Wireframe mesmo. e vou mudá-la para, por exemplo, SW Isometric aqui. Está vendo? Então, eu tenho as minhas modificações que eu posso realizar e visualizar o meu objeto de várias maneiras diferentes, simultaneamente. Nesta aula, nós aprendemos várias formas diferentes de visualização de superfícies oferecidas pelo Civil 3D. Vimos que nós podemos alterar a forma como olhamos ela manualmente, pelo Orbit, pelo ponto de visada, e podemos visualizar também ela tridimensionalmente, como é mostrado nessa janela aqui, e de várias formas diferentes, simultaneamente, utilizando as Viewports. Obrigado. 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 Obrigado.